Por que o senhor nunca começou um processo de impeachment do presidente Bolsonaro diante de tudo o que ele fez em todas as áreas? Por exemplo, nas fake news da saúde, ou contra o TSE, ou em atos antidemocráticos. Teve tanta coisa que ele fez fora da Constituição. Por que o senhor nunca quis iniciar? Porque quem faz o impeachment não é o presidente da República. Não é o presidente da Câmara, desculpe. Quem faz o impeachment é uma junção de situações que não se confirmavam, não se configuravam. Não faltava apoio popular suficiente para ele se manter, não estava a economia no caos, não tinha um degringolar de outros assuntos que serão e são pré-requisitos para uma situação de impeachment. Todos os presidentes da República, de Fernando Collor até o Bolsonaro, ou tiveram pedidos de impeachment, ou responderam impeachment, foram cassados por impeachment. Então, essa insegurança é ruim para o país, é ruim para a economia, é ruim para a população.